A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá amigos, bom dia a vocês Uma vez mais estamos juntos aqui em nosso mensagem da fé Hoje eu vim fora Todos os dias estamos na igreja, no estúdio no altar Mas agora eu vim fora este dia e tenho uma revelação para vocês O que é a revelação? A visão de Deus é mais alta do que a sua Como quando você está na nele, em um nível inferior você só vê o que está ao redor de você Os olhos, a sua visão são limitadas Mas quando você vai para o mais alto, como a montanha de lá, você pode ter uma melhor visão E isso é como Deus te vê Este é como Deus te vê Ele não te vê no nele, em um nível inferior De novo, se você está em um nível inferior você só vê o que está baixo, você só vê o que está ao redor de você em suas circunstâncias Mas quando você climb a montanha de lá, você pode ter uma melhor visão Você vê o que no nível inferior você não pode ver Porque na montanha sua visão é uma melhor visão Não há limites Não há limites Você pode ver de longe E isso é o que Deus tem para você Ele não quer que você esteja em um nível inferior Vem para o alto Clive o alto Porque uma vez que você está no alto você tem uma melhor visão e você pode ver o que Deus vê Cada dia você coloca sua mão em minha e nós oramos juntos Mas hoje eu vou colocar aqui a página da Bíblia Gênesis 22 Coloque sua mão agora e deixe-me orar para você Clique seus olhos Meu Senhor e meu Pai Outside aqui eu tenho uma melhor visão Dentro do estúdio da TV ou no altar dentro do santuário da igreja minha visão é limitada Mas aqui não há piscas não há nada que bloqueia minha visão Meu Senhor O mesmo acontece quando uma pessoa muda o nível você quer uma pessoa estar no alto nível mas apenas aqueles aqueles que manifestam a fé no altar aqueles que criaram no altar mudaram o nível mudaram a visão mudaram a visão e mudaram a classe também Meu Senhor take essa pessoa através dessa campanha para o alto nível para a classe para a primeira classe Oh meu Pai eu pego para você e eu pedo a transformação bring a mudança let this person see your power let this person see your greatness let this person see how great you are Oh Lord my God I pray to you in this moment and I ask you that this promise written here on Genesis 22 that it may come to pass that their lives may be transformed by your power my Lord we bless this month of July this month will be a blessed month and the six months from July to December the second half of the year this month shall conquer the impossible because the campaign of Israel is for extraordinary things impossible cases it's not for possible it's not for natural things but supernatural things my Father they place their hands upon your word let your word come out of the paper and be fulfilled and be fulfilled in their lives in the name of the Father the Son and the Holy Spirit in Jesus name say Amen Amen look here now if you want to be in the highest class you need to go on the altar if you are in a lower level you cannot go to the highest class the altar is the bridge that takes you to the highest class to the upper level there is a place for you there God has a plan a vision for you there but now it all depends on you tomorrow again we are going to be back here with another message of faith change your vision change your message and you are going to see the way out we are heading to the temple of Solomon we are heading to mountain Murai to wind vice two the of and 나는 del 老 Fear Armen comes Obrigado.